Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui pelo nosso canal, tá bom? Obrigado a você aí que tem sempre estado conosco, você que tem deixado aí o teu like, você que tem deixado aí o teu comentário, você que tem compartilhado aí das mensagens, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Elson Jesus, falo aqui da Bahia, tá bom? Vamos juntos desfrutar de mais um assunto que se trata o Evangelho. Não se deixe levar por vento de doutrinas. Esse é o tema que nós vamos desfrutar. Não se deixe levar por ventos de doutrina. Queridos, isso é bem interessante porque nós que ministramos a palavra da graça, o Evangelho, do Cristo ressuscitado, às vezes algumas pessoas se incomodam, né? E elas se sentem ofendidas. Ah, porque vocês ficam falando contra as igrejas, vocês ficam falando contra os líderes religiosos, e por que isso, e por que aquilo. Queridos, quando nós usamos a palavra de Deus para transmitir a mensagem contida nela, naturalmente, amados, naturalmente esta palavra, ela vai de encontro a muitos conceitos religiosos. Não precisa a gente forçar a barra, não. É naturalmente, é um processo muito que natural. Porque se você olhar, na época de Jesus de Nazaré e os seus apóstolos, a briga era justamente essa, doutrinária. Jesus dava a sua palavra, o povo não recebia, e aí o povo dizia que tinha Moisés, porque Deus falou com Moisés no monte, mas Jesus, ninguém sabia de onde Jesus tinha aparecido. Aí Jesus dizia, olha, eu não acuso vocês perante o Pai. Ah, um que vos acusa perante o Pai. Porventura, Jesus estava falando do capeta, do... Não. Aí Jesus disse, João 5,45, Moisés, Moisés acusa vocês perante o Pai. Falando da lei de Moisés, que era oposta ao Pai, por causa da fraqueza da carne. Então, queridos, na palavra, nós sempre vamos encontrar esse conflito, sabe? Jesus e os apóstolos. Pedro pregando ali com Tiago e João, e o sacerdote mandando eles calarem a boca. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Nós já não damos ordem para vocês não ensinarem em nome deste homem? E aí Pedro declara, Importa é agradar a Deus, servir a Deus, do que aos homens. O mesmo apóstolo Paulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Paulo disse, Se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Queridos, se você for olhar para o sistema religioso de um modo geral, você vai encontrar entretenimento, sabe? Você vai encontrar uma palavra que vai agradar os homens. Porque, um exemplo, se a pessoa vai ali naquela instituição, Ah não, aquela não me agradou porque aquela ali fala muito de dinheiro, aquela ali é um pé de pé demais, eu não vou ficar naquela não, eu quero uma coisa mais espiritual, eu quero uma coisa mais voltada para os mistérios ocultos. Aí ela sai daquela que tem a doutrina, a base, a doutrina da prosperidade, né? Ela sai daquela que tem o vento de doutrina dos apegos às coisas, aos bens materiais, que leva você, supostamente, a se tornar um empresário, a estar sempre por cima, nunca por baixo, sabe? Então, ela não gosta, ela não se adaptou àquela linha de doutrina, àquele sistema. Aí ela vai procurar uma que é fogo puro. Quando ela chega naquela que é fogo puro, não se fala tanto ali de dinheiro. Lá no finalzinho que fala do dízimo e tal, mas aquela coisa rasa, e aí o pessoal dá lá o dízimo, participa lá dos seus projetos, etc. Mas ela gosta daquele meio ali que fala de fogo, que vê irmão caindo, que vê irmão rodando, que vê irmão babando, e no final derrama óleo, e o pastor vem, coloca a mão na cabeça e começa a declarar, e aquela palavra de autoajuda, e aquele momento de êxtase ali, onde todos ali começam a falar ali nas pseudas línguas angelicais. Então, ela diz, não, eu quero essa aqui. Já o outro diz, não, não, eu não quero aquela, porque aquela só fala de dinheiro. Eu não quero essa aqui também, porque essa aqui parece que é todo mundo doido, parece que é todo mundo, parece que todo mundo aqui está meio cheirado, parece que todo mundo aqui está, né? Então, eu quero uma mais tranquila, aí ele vai para uma neopentecostal, ele vai para aquela lá onde as pessoas estão politicamente corretas, bem vestidas, pessoas falam pausadamente, o pregador tem uma boa oratória, ele é eloquente, sabe? Ele chama atenção no seu posicionamento no altar, sabe? Ele gesticula bem as mãos, ele aponta para os anéis de ouro, de teologia, tal, então, ele fala o grego, ele fala um pouco do hebraico, então, eu quero aquela ali, entendeu? Mas não sabendo que ali é um outro, é um outro vento de doutrina, onde vai ter sempre aquela coisa, né? E a Arca da Aliança, e o pregador, ele usa ali a quipazinha, ele tem a roupa ali com as doze pedras, simbolizando as pedras de Israel, eles gostam disso, né? Das tribos de Israel, e aí ele fala também que no final do ano, eles gostam disso, vai buscar uma nova unção lá em Israel, e aí os irmãos vão participar com o carnezinho da campanha para Israel, e tal, aquela coisa, aquela coisa, sabe? Bem, bem maquiavélica, bem planejada, bem arquitetada. Então, sempre quando nós formos falar da palavra, a gente vai sempre se chocar com essas pessoas. E nós não podemos, amado, ocultar essas verdades. Como é que nós dizemos que estamos... Eu vou falar de um modo geral, como é que você, do sistema religioso, X ou Y, diz que ama a Deus, que ama a verdade, que quer conhecer a verdade, que se libertou do mundo e agora está na igreja, está na casa do Senhor. Mas aí, você vê o pastor dizendo assim, olha, leva essa rosa para casa, essa rosa aqui, essa rosa foi consagrada, e a rosa é do puxamento espiritual, e essa rosa tem poder. Como é que você aceita isso? E nós que conhecemos a verdade, que Deus não aprova essas coisas, como é que nós vamos nos ocultar? Não, nós não vamos nos associar às obras em futífera das trevas. Eu não vou, eu não vou, amado. Ah, mas não importa, irmão, se o irmão dá dízimo lá... Não é da minha conta se você dá dízimo, se você dá trízimo. O que você dá, não me importa. Se você quer dar lá na sua instituição, você dê. Agora, o que eu me importo, a minha obrigação, é falar a verdade, é pregar o Evangelho, pregar as Escrituras, e mostrar, olha, gente, dízimo não é dinheiro. Se você quiser dar dinheiro, você tem o dinheiro, não é seu? Dízimo não é dinheiro. A casa do tesouro ficava lá em Jerusalém, sabe? Era uma dispensa que ficava lá no templo. Não existe mais o templo. O templo caiu em 70. Então, a gente precisa ensinar essas verdades. Só quem recebia dízimo era o sacerdócio levítico. Só quem dava dízimo era os judeus. Então, eu não sou de nenhuma tribo sacerdotal. Eu não sou da tribo levítico. Eu não posso receber dízimo. Você não é judeu, não pode dar dízimo, tá? Dízimo era semente, nunca foi dinheiro. Entendeu? Então, a gente tem que ensinar essas coisas. Diz as Escrituras, se o local da entrega dos dízimos estivesse muito longe, eles podiam vender, comprar, beber, satisfazer a sua alma. Então, assim, essas coisas precisam serem ditas. Agora, se você é do sistema religioso, se incomoda porque eu estou falando a verdade e a carapuça está servindo, eu sinto muito. Então, nós não vamos nos deixar ser levados por vento de doutrina, tá bom? Não se deixe levar por vento de doutrina. Isso é vento de doutrina. Ah, mas é porque o Senhor fica pregando contra o jejum. Eu não prego contra o jejum. Eu mostro nas Escrituras como era o jejum. Como Deus usou o profeta Isaías lá no capítulo 58 para mostrar como era o jejum. O jejum não era uma abstinência de alimento nesse sentido das pessoas afringirem as suas almas. Mas sim, ele disse esse é o jejum que agrada a Deus. Se compadecer do necessitado, levantar o caído, ter misericórdia. Essas coisas. Bem como Jesus também falou acerca do dízimo, Mateus 23, 23, que alguns espertalhões usam de má fé para dizer que ali é o Novo Testamento. Ele diz, não, mas aqui, ó, Mateus 23, 23 é o Novo Testamento. E Jesus falou do dízimo. Sim, primeiro, Jesus estava repreendendo os fariseus, como você é fariseu, que eles davam o dízimo. Ah, mas eu dou o dízimo, então. Os fariseus também davam. Jesus disse, Jesus repreendeu os fariseus que davam o dízimo do Endro, do Comim, da Hortelã, e negligenciavam o mais importante de quê? Da lei. Porque Jesus estava no cumprimento da lei. A justiça, o amor, a misericórdia. Então era disso que Jesus estava falando. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês negam de fato o mandamento de Deus para ficarem aí, sabe, se justificando pelas obras meritórias. Ah, porque eu dou o dízimo de tudo que eu possuo, tal e tal. Então, Jesus estava repreendendo aquele povo. Lembrando que ali não é Novo Testamento. O Novo Testamento, ele nasce a partir do derramamento de sangue. No sangue de Jesus, nasce a nova e eterna aliança. É inaugurada a nova e eterna aliança. Então, ali Jesus está cumprindo a lei. Mateus 5, 17 e 18. Jesus está no cumprimento da lei. Não é Novo Testamento. Ah, mas está escrito aqui na Bíblia. Sim, mas isso aí foram os tradutores que colocaram. Quando você estuda as escrituras, você vai ver que o Novo Testamento, ela vem depois da morte do testador, como diz o escritor aos hebreus. Tá bom? Ah, mas eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Sim, Jesus disse, quando vocês jejuarem, vocês não têm que mostrar os homens que estão jejuando, com o rosto desfigurado. E o que nós vemos hoje aí? Ou seja, era para fazer algo secreto, naquele contexto, era para fazer algo em secreto, que Deus recompensava publicamente. Mas o que nós vemos hoje aí? Os fariseus tocando trombeta na televisão, nas redes sociais. É porque nós estamos nos 21 dias de jejum de Daniel. Ah, porque nós estamos no jejum de não sei o quê. No propósito do jejum, eu estou 15 dias sem comer, problema seu. E é mentira desses cabras, rapaz? É mentira, eles estão comendo escondido. Aí na televisão chega e diz que está fazendo jejum. Para quê? Para escravizar o povo. Para enganar o povo. Para mandar o povo fazer coisas que eles mesmos não fazem. É como Jesus disse dos fariseus. Olha, a cautelave dos fariseus, eles mandam vocês fazerem, mas eles mesmos não movem nem com o dedo. Eles colocam um jugo pesado sobre vocês, mas eles mesmos não querem mover esse jugo. Por quê? Isso é vento de doutrina, abençoados. Então, eles ficam aí fazendo essas campanhas, esses votos. Vem a sacrificar no altar. A maioria, não vou também generalizar, mas a maioria desses pastores teólogos, principalmente esses doutores aí, doutores em divindade, que querem ser o próprio Deus, eles sabem que o altar, amado, não é aquela plataforma elevada que tem lá na igreja evangélica deles. Altar, biblicamente falando, era uma caixa quadrada de madeira de acássia, revestida de bronze, por dois metros de largura, um metro e vinte de profundidade, que jogava ali dentro, o altar era o local de jogar os sacrifícios. O sacerdote matava ali o cordeiro, e espagia o sangue sobre a congregação de Israel, sobre o povo de Israel, e pegava o sacrifício, a carne ali, e jogava ali dentro, e colocava fogo. Por isso que tem lá na lei, e o fogo arderá continualmente, onde? No altar, e não se apagará. Então, o fogo tinha que arder no altar, porque enquanto havia fogo, havia sacrifício. Enquanto havia sacrifício, Deus estava vendo que o povo estava, digamos assim, se importando, estava tentando, na medida do possível, voltar para ele, embora pela lei, nenhuma carne seria justificada. Porque na lei tudo era sombra, na verdade, porque até aquele cordeiro da lei que era sacrificado, ele já apontava para o cordeiro perfeito, que foi Cristo Jesus, quando João Batista diz, eis aí, o cordeiro de Deus, esse sim, esse tira o pecado do mundo. E de fato tirou, que foi o pecado da transgressão da lei. Então, queridos, precisamos observar essas questões, e tudo que foge disso é vento de doutrina. Então, quando as pessoas são levadas pelos ventos de doutrina, quem é que vai mostrar? Não é a palavra? Não é as escrituras que vai mostrar o que é correto, em que contexto nós estamos. Nós não somos judeus, tá? Eu não vou dizer que nós somos gentios, porque para Deus hoje não existe nem judeus, nem gentios. Mas nós não somos judeus de sangue. E aqueles que não eram judeus, que a Bíblia chama de gentio ou estrangeiro grego, eles não receberam a lei de Moisés. A lei foi para os judeus. Malaquias capítulo 4, versículo 4, a saber estatutos e ordenanças que Deus deu a Moisés, seu servo, para Israel, para a nação de Israel. Então, precisam entender isso, porque se não entendem isso, estão vivendo o vento de doutrina. Ah, irmão, mas o dízimo é para ajudar e sustentar o presbitério. Não existe isso, abençoados. Não existe isso. Paulo pregava, Pedro pregava, o próprio Jesus, por exemplo, ele pregava. E ele não recebia dízimo. Existia ali o Judas que andava ali arrecardando ofertas, mas também eram ofertas voluntárias, que as viúvas davam, as pessoas davam, porque Jesus andava ali com a comitiva, Jesus andava com muitas pessoas, Jesus também tinha gastos, é interessante isso. Embora Jesus não tivesse uma congregação, não pagasse aluguel, mas Jesus tinha gastos ali a seu serviço, que ele recebia oferta, não é isso? Diz que Judas metia a mão lá na sacola e pegava as ofertas que eram colocadas ali. Então Jesus tinha gastos. Jesus, por certo, não está escrito, mas nós entendemos que Jesus, por certo, alimentava muita gente por onde ele passava e não era alimentando apenas com os milagres que ele fazia de multiplicação de pães, porque senão ele não precisava arrecardar oferta. E diz que o pessoal dava oferta e Judas era o tesoureiro, por assim dizer, tesoureiro ladrão. Então, por quê? Porque, infelizmente, em qualquer tempo, em qualquer período da história, sempre existiu essa questão de despesas, de gastos. Isso sempre existiu. Por exemplo, na época de Abraão, os desposos das guerras, eles trocavam as moedas, trocavam a mercadoria. Vocês sabem disso. Mas isso não vem o caso. A questão é que os ventos de doutrina têm se levantado desde a época de Paulo, da época de Pedro, na época de Jesus de Nazaré. No nosso século, não é diferente. Existem vários ventos de doutrina. Agora, o que acontece? Você é do sistema religioso, aí você vai olhar para mim e você vai dizer que eu sou um vento, que nós somos, por exemplo, um vento de doutrina. Ah, esse povo que está pregando a graça aí, eles dizem que não precisam sacrificar, eles dizem que não precisam pagar o preço, eles dizem que a salvação eterna não se perde. Isso é vento de doutrina. Então, você que pensa dessa forma, você vai ensinar o seu público, na sua igreja, na sua instituição, dizendo que nós somos ventos de doutrina. Como eu não tenho nada contra a sua pessoa, não é nada contra carne e sangue, a nossa questão aqui é doutrinária, eu vou apresentar também os meus argumentos bíblicos, mostrando que vocês é que estão passando ou praticando vento de doutrina. E aí, aquela coisa, né, meu irmão? É Deus que vai convencer, é Deus que vai ministrar, porque não é porque você disse que eu sou um vento de doutrina, que aqueles que Deus abriu os olhos vão cair. E não é porque também eu digo que você é um vento de doutrina que aqueles que estão cegos vão acreditar. Então, cada um liga a sua vida, cada um desenvolva aquilo que Deus otorgou em suas mãos, estou eu aqui fazendo e cumprindo aquilo que cabe a mim, e você cumpre aquilo que cabe a você cumprir. se você acha justo como um pastor está pedindo dízimo em dinheiro, mandando as pessoas sacrificar no altar, se você acha justo, você acha que isso agrada a Deus, está mandando as pessoas buscar o Espírito Santo no monte, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, se você acha justo enganando as pessoas que congregam com você, que se reúnem com você, dizendo que Deus está naquele lugar, que aquela casa ali é a casa de Deus, quando a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, então fique aí com essa que você acha que é justiça, que eu vou continuar com aquilo que eu acho que é correto, que é justo, tá bom? Então, ficamos assim, então estejamos em paz. Fale o que você quiser falar e eu vou argumentar também e falar o que eu quero, porque nós estamos num estado laico e nós temos direito, liberdade de expressão, tá bom? Fale o que você quiser que eu vou falar também, dando argumento para o público, aquele que nos acompanha aqui. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha o perigo, meninos inconstantes. Paulo disse que quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu discorria como menino. Logo que eu crescia, deixei as coisas de menino. Quando você vai ver o contexto do que era Paulo dizendo que era menino, você vai ver que era a prática religiosa de Paulo, o judaísmo. Paulo disse que crescia aos pés de Gamaliel, circuncidado ao oitavo dia, de hebreu de hebreu, segundo a lei, foi fariseu, zeloso das tradições de seus pais, ele sobressaía aos jovens da sua época dentro do judaísmo. Então, Paulo tinha aquele contexto religioso, aquele currículo maravilhoso para um sistema, só que quando ele recebeu a palavra de Deus, quando ele recebeu a mensagem da graça, ele disse quando eu era menino, eu pensava e discorria como menino, mas logo que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. E aí o mesmo veio aconselhando, depois, para que não sejamos mais meninos inconstantes levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano do capeta? Não, olha lá, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Cada um demônio aqui enganando, cada um capeta enganando, cada um diabo espiritual aqui enganando. Não, sempre o homem, o homem mau, o homem maligno, o homem perverso, o homem que é opositor, o homem que é contrário, o homem que é o adversário. Viu aí, abençoados? Porque isso é um adjetivo do que é satânico, do que é diabólico. Então Paulo disse para que não sejamos mais meninos inconstantes levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, não é para você ser levado por ventos de doutrina. Olha em que contexto Paulo estava falando e olha o contexto que nós estamos vivendo. porque quando você, talvez você que me assiste pela primeira vez, leva essa toalha ungida, leva essa semente, leva essa caneta, faça aí um pix ungido, leva esse envelope consagrado, isso é feito de doutrina, abençoados. Ah, oração da meia-noite, você manda aí um valor X, oração de três horas da manhã, porque é mais tarde, você manda um valor um pouquinho maior, a oração de meio-dia com o médio-dia vai ser mais em conta, e tal e tal. Tem de tudo isso, abençoados por aí, vocês sabem disso e as pessoas pagam o preço por isso, as pessoas acreditam nisso, é lamentável. Faça um desafio com Deus e faça um voto com Deus. É, engraçado que eles inventam de fazer um voto com Deus, mas não dá nada para Deus, é tudo para o homem, é tudo para a instituição religiosa. Ah, faça um desafio com Deus, nesse final de ano nós passamos aí um momento difícil, desemprego, isso e aquilo, então você vai arrecadar aí um salário mínimo, dê seu jeito, toma até o agiota, mas em dezembro, na virada do ano, você vai trazer um salário mínimo para o altar, você vai consagrar um salário mínimo no altar, e ano que vem, 2022, você vai viver a prosperidade de Deus na terra. O camarada se acaba em vender geladinho, vender picolé, ele come cuscuz o mês inteiro, o resto do ano inteiro, mas ele quer deixar um salário mínimo para quando chegar no final do ano, ele dizer, eu vou sacrificar para Deus, e aí? Aí Deus manda o Pix lá do céu, né? Olha, o Pix aqui é anjoscelestiais arroba.com e aí você vai depositar o Pix para Deus? Claro que não, vai para quem? Para os pastores, vai para quem? Para eles terem vida boa, viajar no final do ano, vai para quem? Para os homens abençoados, tem serviço de doutrina e as pessoas fazem, financiam tudo isso aí. Agora, se fosse para arrecadar alimentação, cesta básica, para doar para aqueles que estão famintos, ninguém participava, ninguém sacrificava, ninguém se esforçava, mas como é para o seu ego, porque eles são levados por esses enganos, por esses enganos de homens fraudulentos, e eles querem também obter vantagem, eles fazem tudo isso, eles querem participar, porque, na verdade, é um jogo de barganha, lamentavelmente. Não é isso, irmão? Ou eu estou errado? É isso. E eu sei que os meus irmãos, os meus amigos do sistema religioso, eles sabem disso, só que eles não vão dar o braço a torcer. Ah, Elcio, você está até certo, faz até sentido o que você fala. Eu sei, abençoado, eu sei, o problema é que vocês estão presos a um sistema. Eu sou livre. Nós somos livres. Os irmãos que se reúnem conosco, que ouvem aqui a palavra, são livres. Nós não estamos presos a homens. Agora, você é preso a uma instituição, você é preso a uma convenção, você está debaixo de uma autoridade pastoral, porque você subentende, ou você entende, ou você acredita que se você não estiver submetido a um homem, você não consegue se relacionar com Deus. Amar todo mundo, amado. Amar a todos, seguir em paz com todos, suportar a todos. Mas vida com Deus é uma vida muito particular. Não tem nada a ver com o homem, com o pastor na sua vida. Não tem nada a ver com o profeta conduzindo a sua vida. Tem a ver com o Espírito Santo que habita em você. Agora, se você não acredita que o Espírito, o próprio Deus, habita em você, e te conduz, e te direciona, aí você vai sempre recorrer aos homens, ao guru ali, ao pai de santo ali, ao pastor ali, ao padre ali, ao apóstolo ali, porque você não consegue andar com as próprias pernas. Foi o que Paulo disse à Igreja da Galáxia, capítulo 4, versículo 19, eu sinto dores de parto, de novo eu sinto dores de parto, até que eu, Paulo, seja formado em vocês, até que eu, apóstolo Paulo, esteja aí sendo formado no caráter de vocês? Não. Paulo disse, até que Cristo seja formado em voz. É necessário formar Cristo nas pessoas, para que as pessoas entendam quem é Cristo, o que é que Deus faz na sua vida, quem é Deus na sua vida, e não ficar dependendo de um guru religioso, de um guru religioso, perdão, andando debaixo das vontades humanas, pessoas que não tem nenhum tipo de instrução, de conhecimento escatológico, não tem nenhum tipo de conhecimento paquetual, passagens, textos históricos, textos poéticos, e eles pegam a Bíblia como toda e joga, isso é feito de doutrina, mistura Apocalipse com um livro de poéticos, e mistura lá os livros proféticos, e mistura os salmos, e mistura o cantar de Salomão, e que você é a Rosa de Saron, e que o noivo está na porta batendo, e que ele bota a mão e você vê a porta, e... gente... absurdo, vento de doutrina, ah irmão, mas está na Bíblia, claro que está na Bíblia, amado, está na Bíblia também, mulheres e homens sendo sacrificados, está na Bíblia animais sendo sacrificados, está na Bíblia também, animal falando, está na Bíblia também, serpente enganando a mulher, está na Bíblia tudo isso, e aí, você vai pegar toda a letra, e receber a tua vida como uma doutrina, como uma palavra de Deus, para conduzir a tua vida, é claro que isso não pode ser assim, mas infelizmente, está na Bíblia, está na Bíblia então está, vai, não é isso? está na Bíblia, eu não sou careca, mas se me chamar de careca, se começar a aparecer as entradas aqui, e me chamar de careca, eu vou orar, e o leão vai vir, o urso vai vir, e vai comer esses meninos aí, porque Eliseu, foi Eliseu né, Eliseu orou, e o urso... Entenderam, abençoados? A gente não pode ficar, com essa cegueira, a ponto de dizer, está na Bíblia, não entendendo também, amados, que aqui contém a palavra de Deus, mas não é a Bíblia, como todo esse livro, que os homens pegaram, interpretaram ao seu bel prazer, textos adulterados, várias traduções, deturpadas, e você pega qualquer Bíblia, qualquer livro da capa preta, que tem o nome, Bíblia Sagrada, você acha que ali, até uma vírgula é sagrada, não, porque a palavra de Deus diz, que nós não podemos tirar, nem um tio, nem uma vírgula, e aí você acha que é no sentido literal, tirar um tio, nem uma vírgula, da Bíblia escrita, claro que não, estava falando da lei, que não podia tirar nada, sem que tudo se cumprisse, e quem cumpriu? Quem cumpriu? Não é isso? Não podia tirar, nem um tio, nem um jota da lei, sem que tudo aquilo se cumprisse, e aí? Quem cumpriu antes de Jesus? Quem cumpriu? João Batista cumpriu? Elias cumpriu? Davi cumpriu a lei? Moisés cumpriu a lei? Josué cumpriu a lei? Jeremias cumpriu a lei? Profeta Oséas cumpriu a lei? Daniel cumpriu a lei? Malaquias cumpriu a lei? Miqués cumpriu? Jonas cumpriu? Abacuque cumpriu a lei? Pedro, Tiago, João Nubarquio cumpriu a lei? Ninguém cumpriu, quem cumpriu a lei? Jesus, então ninguém podia tirar um tio, um jota da lei, sem que tudo se cumprisse, e quem cumpriu a lei? Romanos capítulo 10, versículo 4, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Mateus capítulo 5, versículo 17, eu não vim abirrogar, destruir a lei, mas vim cumprir, então só Jesus cumpriu a lei, ele cumpriu, rasgou o escrito de dívida, nas ordenanças, Colossenses 2,14, e estabeleceu a nova e eterna aliança, que é a graça. Então ninguém podia tirar um tio, um jota, um jota, sem cumprir o livro da lei, e Jesus veio e cumpriu, se tornou maldição, porque para cumprir a lei, tinha que pagar o preço, o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito foi a vida eterna por Cristo e Jesus. Jesus se tornou maldito dentro do contexto da lei, que era um pacto de condenação e morte, era um ministério, melhor dizendo, de condenação e morte, como disse o apóstolo Paulo, na segunda carta dos Coríntios, capítulo 2, versículo 7 e 9. Então Jesus veio e cumpriu. Agora as pessoas pegam ao pé da letra esses assuntos e dizem assim, ah irmão, você está tirando aí a vírgula, você está tirando um tio da letra, está escrito, maldito aquele que acrescentar ou tirar desse livro. Claro, da lei, Jesus não tirou nem acrescentou, Jesus cumpriu cabalmente aquilo que ele tinha que cumprir. Ainda que aos olhos dos fariseus e dos carnais da época, Jesus estivesse sendo usado por Beuzebú, Jesus estivesse ali endemoniado, Jesus estivesse isso e aquilo, mas ele veio e cumpriu exatamente aquilo que tinha que ser cumprido e estabeleceu a nova e eterna aliança. O pacto da graça para os judeus que saíram debaixo da lei e a graça, a plenitude da graça, a perfeição do Espírito em nossas vidas. Olha lá, 4,15 Antes, seguindo a verdade em amor, em amor, né irmão? Não tem que ser amor. Como é que você vai seguir a verdade se não tiver o amor? Seguir a verdade em amor. Quem segue a mentira da religião não ama a Deus. Ah, segue... Pode até dizer que está seguindo a Deus. Ah, eu estou seguindo a Deus, eu sou crente, eu sou evangélico. Eu estou seguindo a Deus porque eu quero que meu filho saia da droga. Eu estou seguindo a Deus porque eu quero emprego melhor. Eu estou seguindo a Deus porque eu quero casar. Eu estou seguindo a Deus porque antes eu comia cachaça no carnaval, então eu na igreja eu não vou beber. Se eu não vou beber, eu vou guardar dinheiro. Se eu guardar dinheiro, eu vou ter minha casa própria. Então eu vou seguir a Deus porque eu quero comprar minha casa própria. É, não gasta no carnaval, mas se vacilar, o pastor leva tudo, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo e naquele que é a cabeça. Cristo. Cristo é o cabeça. É para crescer nele, não é na instituição religiosa. Você não vai fazer carreira na instituição religiosa. Você não vai prosperar na instituição religiosa. você vai prosperar, você vai viver bênçãos, você vai descansar em Cristo que é o cabeça e não nos homens. Entenderam, abençoados? Olha lá. 1 Timóteo 1,4. Naquele tempo, dentro daquele contexto, nos últimos dias, para o cumprimento daquele século, daquela geração que Jesus falava, né? Ali no primeiro século. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, aqueles últimos tempos ali, antes da consumação daquele século, apostatarão alguns, não são todos da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores, esse espírito com M minúsculo, é sopro, tá? É vento de doutrina. Espíritos enganadores e há doutrinas, ensinamentos de demônios. Demônios são ídolos, tá bom? Então, o que é que Paulo estava dizendo? Que nos últimos tempos ali, para finalizar ali aquele século, para terminar ali aquele Aion e começar uma nova era depois da queda do templo e a parousia de Cristo, muitos estavam aparecendo ali, dando ouvidos, melhor dizendo, a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A doutrina de ídolos. Ou seja, acreditando no conto da carochinha, acreditando em deuses egípcios, acreditando em deuses babilônicos, evento de doutrina, doutrina de demônios. Hoje a gente pode atualizar isso aqui, os espíritos enganadores são esses pregadores aí com a Bíblia debaixo do braço, ensinando doutrina de demônios. Os demônios agora são atuais, né? É doutrina de demônios, da pombagilha, doutrina de demônios do tranca-rua. O camarada, ele era pai de santo, agora ele disse que é pastor. E aí ele vai contar a vida dele toda na igreja evangélica. Ele tem 15 anos de ministério, 15 anos que ele é pastor, do tempo que ele começou até ele morrer, ele falando que ele foi servo de Exu, que ele foi servo de tranca-rua, que ele viu Pretavera e Maria Padinha e Mulambo e BBB. Doutrina de demônios, ele só sabe falar isso e muitos vão atrás dessas coisas. Se apostar, então deixa a palavra mesmo, deixa o evangelho e vão atrás dessas coisas, doutrina de demônios. Olha lá. Pela hipocrisia de quê? Olha lá. De um capeta, de um ser espiritual, mais uma vez. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria mente. Esses homens falando mentiras tendo cauterizado a sua própria mente, não pense que era alguém que não tinha conhecimento da palavra não. Eram pessoas que usavam as escrituras da época de Paulo. Entenderam, abençoados? Porque se eles estão dizendo que deixaram, se apostataram da fé e estavam dando ouvido a esses homens, eram homens que usavam também deste conhecimento, desses argumentos, dessa palavra, ou da palavra no seu tempo. Não era qualquer um, não. Eles deixavam aquelas pessoas, eles seguiam, melhor dizendo, aquelas pessoas que também pregavam, que falavam de Deus, que falavam disso. Lembra de Barra Jesus? Está lá em Atos, capítulo 9, que Paulo repreende aquele profeta, falso profeta, que o Sérgio, o proconso Sérgio Paulo andava com ele e todos achavam que aquele homem era o homem de Deus. Barra Jesus, filho de Jesus. E aí Paulo começa a pregar o Evangelho, o seu xará, Sérgio Paulo, se identifica com a mensagem, passa a ouvir Paulo, mas aí o falso profeta se levanta e tal, e não sei o que, tentando corromper o caminho do Senhor. E aí Paulo repreende, ele fica ali cedo, e aí ele é conduzido por homens. Ou seja, sempre alguém se utilizando, se fazendo de Deus, usando as Escrituras. É assim, ninguém vem pra cá dizer que é falso profeta, rasgando Bíblia, ninguém vem pra cá dizer que é falso profeta, queimando Bíblia, queimando igreja, não, isso aí, são esses homens que não gostam de religião, não gostam dessas coisas. Mas o falso profeta mesmo, na essência, ele usa a Bíblia, ele usa o nome de Jesus, ele constrói tempos religiosos, religiosos, porque ali é a área que ele atua, ele não vai atuar no campo de futebol. Ah, eu sou falso profeta, e eu convido vocês aqui pra vir no estádio aqui em Salvador, aqui na Fonte Nova. Não, ele vai pra dentro de um templo religioso, onde já tem pessoas ali que vão ali ouvir, e ali ele vai lançar de fato os seus enganos. Pela hipocrisia de homens que falam mentira tendo cauterizado a sua própria consciência. Consciência cauterizada. Segundo Timóteo 4,3, porque virá tempo, mais uma vez, falando daquele tempo que estava vindo, não é no nosso contexto, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Agora eu posso falar porque nós já estamos vivendo nesse tempo que não suportam a graça de Deus. Eu falei da graça de Deus, eu comecei a falar aqui na Bahia já há quase sete anos, eu perdi a amizade com pastores do sistema, me bloquearam, não conversam mais comigo. Por quê? Porque eles não suportam a sã doutrina. Naquele tempo eu não suportava a sã doutrina, e hoje eles não suportam o evangelho da graça. Eles não suportam me ver falando que dízimo não é pro nosso tempo. Eles não suportam me ver falando que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Eles não suportam me ver falando que nós somos templo e morada do Espírito, que Deus não está no monte. Eles não suportam me ver falando que não é obrigado a congregar, a se reunir, porque se não se reunir você perde a sua salvação. Eles não nos suportam nos ver falando que salvação eterna nunca dependeu do homem, nunca dependeu de obra, nunca dependeu de sacrifício, mas dependeu do próprio Deus ter escolhido. Então eles não suportam essas coisas. Por quê? Porque eles querem ter melitrocacia. Eu aceitei, eu escolhi, eu levantei a mão, eu que deixei a cachaça e fui seguir Jesus. Não estou dizendo para você seguir Jesus cheio de cachaça. Não, meu irmão. Eu também deixei a cachaça, eu deixei... Eu nunca fumei, né? Mas enfim, eu deixei cachaça, deixei essas coisas, prostituição, deixei mentira, deixei esses enganos, deixei todo esse... esse contexto, né, que o religioso disse. Deixei o mundo. Eu não deixei o mundo porque eu não estou morando em Marte, eu estou morando aqui no mundo ainda, no planeta Terra, tá? Na Bahia. Então, eu deixei esses hábitos que eu tinha outrora porque eu julguei necessário, mediante o conhecimento que eu tenho de Deus, que eu não dependo daquilo. Eu não preciso daquilo para ser feliz. Eu não preciso. Então, eu deixei, tá? Mas não é porque eu deixei, agora eu sou salvo, mas... Ai, se eu não tivesse deixado para ser salvo? Não, meu amado. Sempre foi Deus agindo, ministrando, curando as feridas da alma, libertando dessas coisinhas que nos prendiam, assim como tem sido na sua vida. Entendeu? Então, sempre foi Deus. Não foi nada do homem, não foi nada de paga preço. Não. Você foi educado. Nós fomos educados. Tudo é lícito? Sim. Tudo convém? Não. Eu posso... Todas as coisas... Tudo é lícito? Eu sou livre? Sou livre em Cristo. Mas eu... Convém eu viver e praticar? Não. Calma aí. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos. Entendeu? O evangelho, da graça de Deus, ele te ensina a ser responsável. Agora, a religião, o sistema religioso, te ensina a ser medroso, te ensina a ter medo de Deus, medo do diabo, medo de perder a salvação, medo disso, medo daquilo. E aí você se sente ali na obrigação de praticar a religiosidade porque você não consegue viver espiritualidade. Praticar religiosidade é uma coisa. Viver espiritualidade é outra coisa, totalmente diferente. Entenderam, abençoados? Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, eu não gostei de você, irmão, então eu vou amontoar para mim doutores e mestres conforme as minhas próprias concupiscências. Aí eu gosto daquele, porque aquele ali disse que vai derramar óleo na minha cabeça. Aí existia um pessoal que se reunia conosco, ele disse, ah, eu vou ter que ser consagrado a pastor, porque o quê? Porque não sei o quê. Eu falei, rapaz, a gente não consagra ninguém, não existe consagrado a pastor. Ah, mas eu tenho que ser consagrado a pastor, porque eu faço culto na minha casa e se eu não for consagrado, e não sei o quê, bababá. Aí foi lá, pagou, acho que 20 e quanto por mês, fez lá um documento, assinaram lá que ele é pastor, e aí derramou óleo, e aí ele saiu do meio dos irmãos que se reuniam em graça, porque agora ele disse que é pastor do sistema. Eu ia fazer o quê? Eu ia consagrar a eles? Não faz sentido. Isso é vento de doutrina, irmãos. 1 Coríntios 3,11 Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Se coloca outro fundamento, é vento de doutrina. O fundamento é Jesus Cristo, e dentro do período que Paulo apresentou esse fundamento, esse fundamento havia promessa, nesse fundamento havia cruzamento pactual, nesse fundamento havia remoção das coisas abaláveis, então nesse fundamento que Paulo apresentou, que é Cristo, havia alguns elementos que iriam se desfazer. Agora, o fundamento era Paulo? Não, o fundamento era Cristo. Quando Paulo morreu, veio a queda lá do templo de Jerusalém, veio o juízo lá no ano 70 para os judeus, então o fundamento continua. Agora, nós estamos sobre a edificação, que foi a realização de todas as coisas, plenitude da graça, obra 100% consumada, sem nenhum tipo de esperança, de salvação, de redenção, de glorificação. Então, nós já estamos, nós estamos no mesmo que era fundamento Cristo, mas nós estamos em outro patamar, em um patamar de superior glória, em um momento, em uma posição muito mais privilegiada, no que tange àquela situação que os irmãos viveram no primeiro século, do que eles. Entendeu? Mas o fundamento pode ser tirado? Eu posso tirar o fundamento que é Cristo, e colocar um terceiro fundamento de uma terceira plenitude, de um terceiro evangelho? Não, o fundamento continua Cristo. Agora, o entendimento aumentou? Ok. Foi aperfeiçoado no entendimento? Beleza. Desenvolveu, sabe, um conhecimento acerca da plenitude, do tempo que nós estamos inseridos? Ok. Mas, com o pé no freio, entendendo que o fundamento não pode ser removido, porque o fundamento é Cristo. Tá bom? Romanos 6,17, olha o que Paulo disse. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, praticante lá, ou vivendo debaixo do ministério de condenação e morte, obedeceste de coração a forma de doutrina que for desentregue. Qual foi a forma de doutrina que Paulo entregou a esses irmãos? Foi a forma de doutrina de Paulo? Foi Paulo que disse assim, olha, vocês eram servos do pecado? Porque o religioso entende assim, eu levava alguns irmãos, eu não vou dizer que evangelizava, eu ganhava para a instituição religiosa, e aí eu levava eles para se batizar lá no sistema, e quando o pastor ia batizar nas águas, ele usava esse texto, e ele fazia as pessoas confessarem esse texto com ele na hora do batismo. Eu ficava de olho, aí foi um dia que eu chamei o meu pastor e reprendi ele, e falei, vem cá, o senhor está equivocado, como é que o senhor, na hora de batizar, o senhor lê esse versículo e manda o abençoado ler? Ele, como assim, Elson? Eu disse, sim. Olha o que Paulo disse, mas graças a Deus que tendo sido o servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que for desentregue. Não é isso que Paulo disse? Ele disse, sim. Eu disse, o que é que Paulo estava ensinando aí? Que eles eram servos do pecado, e Paulo pegou a forma de doutrina, que era o evangelho de Cristo, e agora eles estavam submetidos à forma de doutrina, que era o evangelho de Cristo. Mas o meu pastorzão, sabido todo, ele fazia as pessoas confessarem, dando essa ideia, que as pessoas eram pecadores, porque andavam em carnaval, andavam bebendo, e agora estavam recebendo a forma de doutrina da igreja pentecostal lá dele. Então ele fazia as pessoas confessarem isso na hora do batismo. Você se sujeita à forma de doutrina que você foi entregue agora? O irmão, sim. Você se sujeita à minha pessoa como pastor da sua vida? O irmão, sim. Você se sujeita às diretrizes aqui da igreja local, onde a gente faz isso, faz aquilo? O irmão, sim. Você se sujeita a ser dizimista, a participar disso, a participar daquilo? Os irmãos, sim. Viu aí, abençoado? Usando esse texto. Usando esse texto aí. Então a forma de doutrina que Paulo estava entregando aqui era a forma de doutrina que eles estavam saindo da lei e recebendo a graça. O evangelho do Cristo ressuscitado. Era isso aqui. Então, se sai dessa forma de doutrina, nesse contexto, eles estavam vivendo ventos de doutrina, e não a sã doutrina que era a graça de Deus. Se dentro do nosso contexto as pessoas deixam de viver a plenitude do evangelho e começam a retroceder, seja as práticas oriundas do judaísmo, ou seja, vivendo dentro daquele contexto, ainda que Paulo viveu, vivendo ali aquela esperança de ressurreição, transformação, de glorificação de corpos, aí a pessoa está também vivendo um vento de doutrina, porque nesse contexto aqui, nós já passamos, nós já avançamos, nós não estamos mais lá, nós crescemos. Amém, abençoados? E nós vamos encerrar. Ah, tem mais esse versículo? Vamos ler mais alguns versículos. Hebreus 13, 9. Não vos deixem levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. A graça. A minha graça te basta, disse Jesus a Paulo. Ele disse, quando Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta, Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Não vos deixem levar em redor por doutrina várias e estranhas, porque bom é que o coração, e o coração aqui é a mente, tá? Se fortifique com o quê? Com graça. E não com alimento de que nada aproveitam aos que a eles se entregam. Bom é que o coração, que a tua mente, se fortifique com o evangelho da graça. E não com esses alimentos que estão surgindo aí, ou que tem aí no sistema religioso, que nada te acrescenta. Qual o tipo de alimento que você tem comido pelos seus ouvidos? Qual o tipo de alimento que você tem provado pelos seus ouvidos que para nada aproveita aos que se entregam a ele? Ah, não, porque agora não existe mais igreja, porque é errado orar, porque cantar louvor agora também é proibido, porque é religiosidade, ah, porque se reunir também agora é sistema. Qual o tipo de alimento que você tem comido pelo ouvido? Não, porque agora não é graça, a graça já acabou em 70, porque agora é plenitude. Qual o tipo de alimento que você tem comido? Não vai adiantar em nada, irmão. Ou, não, porque eu tenho que voltar para praticar o jejum, porque essa igreja aqui não derrama óleo, essa igreja aqui não dá água orada. Qual o tipo de alimento que você tem ouvido? Não, porque vocês não têm pastor-presidente, eu tenho que voltar lá para o meu pastor, porque ele que me abençoava, se eu tinha um emprego era porque eu orava, se eu casei foi porque ele profetizou, se eu comprei minha casa própria foi porque ele um dia passou lá na rua e jogou sal grosso, e jogou óleo ungido, e tal, eu não vou ficar ouvindo você não, não quero ouvir você não, eu vou voltar às doutrinas várias e estranhas. Mas bom, é que o coração, a mente, se fortifique com graça, e especificamente, a plenitude da graça de Deus. Amém? Romanos 16, 17, A doutrina que aprendeste, não é várias doutrinas, não é ventos de doutrina, é a doutrina de Cristo, como fundamento. E aqui nós encerramos, porque os tais, não servem a nosso Senhor, Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras, e lisonjas, enganam, os corações, dois simples. Os tais não servem a Cristo, não servem a Deus, aliás, dizem que não, não queria mais de nada, tem gente que estava pregando evangélica, agora já disse que é ateu. Ah, está feia a coisa, não é irmãos? Está complicado. Mas enfim, não dê ouvido a ventos de doutrinas, permanece firme, na palavra do eterno, viva a plenitude da graça, como filhos livres que você é, como filhos livres que somos, consciente dos meus deveres, consciente das minhas obrigações, consciente de que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, de que eu preciso seguir em paz com todos, não está julgando quem é salvo, quem não é salvo, a nossa questão aqui é doutrinária, como eu falei no início do vídeo, cada um vai levantar sua bandeira, cada um vai defender o seu argumento, e vai caber, vai competir a você analisar tudo, e ser aí conduzido pelo Espírito Santo. Paulo disse, que come carne, não julgue quem come legume, não julgar no que tange a vida eterna, salvação, se é, se não é, mas no que tange biblicamente falando, dentro da palavra, julgar se está certo ou errado, nós somos livres para debater sobre essas questões, tá bom? Por quê? Porque nós temos liberdade, e na liberdade, você não pode se submeter a julgo de escravidão, se sujeitando àquilo que o homem determina. Não estou pedindo para você assistir, se inscrever no canal, porque essa palavra aqui, é a palavra que te salva, que bebe, não, essa palavra foi a palavra que salvou a minha mente, salvou a mente dos irmãos aí que nos acompanham, desses irmãos aí que estão espalhados por todo mundo. Agora, se essa palavra te incomoda, é, Paulo disse, né, que nós venhamos exalar o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para os que são da vida, cheiro de morte para aqueles que perecem, aqueles que são da morte. Esta palavra que gera vida em você, que gera libertação em você, quantos irmãos têm ligado para mim, conversado comigo? Irmão, eu era 20 anos da igreja X ou Y, eu fui pastor, eu fui obreiro, eu fui isso e aquilo, eu vivi escravizado, 30 anos, outro dia eu conversei com um abençoado, que chegou na nossa reunião, se eu não me engano, ele tem quase 80 anos, ele disse que passou 51 anos, dirigindo denominações, dirigindo instituições religiosas, congregações, e hoje ele falando com lágrima nos olhos, eu não sei se ele vai estar me assistindo, meu irmão, beijo no teu coração, porque que privilégio eu, idade de ser seu neto, você chegar para mim, conversar comigo, e ouvir lágrimas no seu olho, e ver a alegria que o senhor, de quase 80 e poucos anos, tem em dizer que depois de 51 anos, do sistema religioso, o senhor está livre hoje, para descansar com a sua família, viver em paz, e ter convicção, daquilo que é Deus na sua vida, e entender que tudo aquilo que o senhor viveu, foi uma mera religiosidade, que aproveitou em algumas coisas, foi bom em algumas coisas, te ensinou muita coisa, porque nós aprendemos com tudo, afinal de contas, tudo coopera, mas que espiritualmente falando, não trouxe nenhum tipo de benefício para nós, mas de alguma forma, aliás, de todas as formas, foi bom, porque hoje você não saberia, quem é esse Cristo maravilhoso, essa palavra que você serve, se você não tivesse passado pelo engano lá, da religião, beijo no coração, graças e paz, e até o nosso próximo encontro.